Música Comece por fazer a massa juntando a farinha com as gemas, as claras batidas em castelo, a cebola picada e o alho. Junta o feijão frate com os grelhos, o azeite, o fermento e o carapau previamente escolhido. Em formas de muffin, leve ao forno a 220 graus durante 20 minutos. Sirva! Música 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 Música